Por aí E o agarrou E depois O torturou Sem ter A seu amigo O encerrou E abordou O avião Já com rumbo a Sinaloa Aquela não lhe gritava Agora eu sou a gente que manda Se querem usar suas armas Quero ver esse valor Que no suelo demonstrava De la nave reportou Todo o que lhe haviam feito Que comienzas marchar Compartendo o lente de seu corpo E que estrecharia o avião Que morreram por isso Em uma torre de control Tudo aquilo se gravava De gritos de terror E três homens que choraram A Tila não se reia E mal os apetentava Música O teniente e os soldados De sua opção se arrepentia Torturaram a um engaio Pienso que não se arrepentia Em um avião de morte Se subiram Se subiram Se subiram A Tila não lhe contesta Agora vamos a estrelar Eu também tenho um jovem E se ficaram chorando Música Llegando a um parida A Tila não se arrepentia A Tila não se arrepentia E a estrella não se arrepentia Por a escola não se arrepentia Os boludos se bajaram E sentiam que se nos levavam Música Dijo adiós a seus amigos Camarados de avião E depois ali no cerro Se estrechou com o avião Em Chihuahua e Sinaloa Um grande lembre Onde se dejou Por aí quedou o avião De a morte Por aí saliu por aí Como fazendo E saluda a gente Durango Eso Noa Noa